Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E estou aqui hoje na casa da professora malvada zumbi, galera. Isso mesmo, gente! Vocês já viram que assustador que é ter uma professora malvada zumbi. A gente já sabe, pelo menos, como é que sai aqui do quarto, que a gente tem que pegar esse pratinho e ir lá pra cama, galera, e se esconder, porque a véia vem atrás da gente, né? Ela é tipo uma granny, uma professora malvada granny. Então, vamos ficar aqui, tacar o prato, se agachar e se esconder na cama, galera. Deixa eu me esconder antes que a véia venha! E olha só, galera, vamos ver. Normalmente, ela vem por causa do barulho do prato, deixa a porta aberta e a gente consegue sair. Isso foi o máximo que a gente aprendeu até agora. Agora... Oh, meu Deus do céu! Que coisa feia! Galera, vai deixando muito like, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho. E como a gente tem que derrubar o prato pra conseguir abrir a porta, a primeira palavra, a palavra secreta vai ser prato, beleza? Confere se está inscrito no canal, hein, galera? Confere se o sininho está ativado. Bom, gente, como a gente já explorou ali pra baixo e a gente não consegue fazer nada lá, eu não sei se tem alguma coisa errada. Eu vou bem devagar... Ai! Meu Deus, eu esqueci que a gente caía aqui. Minha nossa senhorinha, mamãezinha, socorrinha ali, a gente não passa, a gente deve ter que precisar de alguma arma, alguma coisa. Então, vamos sair, né? Deixa eu levantar, que eu caí. Vamos sair. Pra cá não tem nada. Ó, pra cá não tem nada. Eu espero não dar de cara com a véia. Meu Deus do céu, ainda é tudo escuro, gente. Ai! Sai, Renata! Sai! Ah, mamãecita! Socorrinha, como é que a gente vai fazer pra fugir daqui? Não dá, não dá, não dá. A véia, pega! Ah! Gente, essa véia é muito rápida. Minha nossa senhora! Socorro, gente! Socorro! O que é que eu vou ter que fazer? Eu não vou poder cair ali. Se cair ali, a gente fica preso. Dá pra gente se esconder nos baús, gente. Mas, ó só, tipo aqui, ó. Esse baú dá pra se esconder. Beleza? Só que a véia não pode ver a gente se escondendo. Ah, será que a gente consegue mexer nas coisas? Que nem na Granny a gente consegue mudar as coisas assim, empurrando? Não. Queria ver, de repente, se tem alguma coisa secreta de pegar um livro e abre uma passagem. Enfim. Eu tô muito medo, gente. Tô mancando aqui. Vai, Renatinha. Tô com medo de dar de cara com a véia. Eu quero ir pra aquele lado. Porque aquele lado ali, gente, a gente ainda não conseguiu explorar. Vamos, a gente tá mancando porque a gente tomou um tombão. E essa véia não é fácil, gente. Ela pega a gente em tudo que é lugar. Vai, Renatinha. Ô, lezeira. Ô, meu Deus do céu. Ô, minha nossa senhorinha, mamãezinha, socorrinho. O que eu vou fazer? Vou me esconder ali. Tem um baú, eu acho. Vamos lá no baú. Vamos lá no baú. Antes que a véia venha. Por que eu tô tão lenta? Ai, vai, Renatinha. Vai no baú. Vai no baú, Renatinha. Por favor. Vai. Vai. O que que tá acontecendo que eu não vou no baú, gente? Entra. Aff. Vai. Entra. Beleza, a gente tá no baú. Eu tô com medo da véia aparecer, gente. Vamos ver aqui, ó. Como a gente não fez nenhum barulho, acho que a véia não vai aparecer. Mas eu quero ir mais praquele lado lá, galera, pra gente ver o que que tem pra lá. Vamos ver. Ó, nada de véias. Barra tá limpa. Eu quero ir pra lá, ó. Pra lá a gente ainda não conseguiu ir. Lá deve ter alguma coisa, gente. Aqui, ó. Eu só espero não dar de cara com ela, gente. Ô, minha nossa senhora, mamãe. Ai! Que susto! Gente, perdão! Gente, perdão pelo berro, cara. Eu acho que eu nunca dei um berro tão alto no game. Eu tomei um susto muito real de me tremer. Ai, meu Deus do céu. Os vizinhos vão me matar. Eles devem tá achando que eu tô sendo sequestrada. Alguma coisa assim. Gente, vocês viram isso, cara? Cara, que medo. Foi um grito de terror, mas foi muito assustador. Eu não sei o que que eu faço, cara. Eu acho que eu vou entrar naquele armário ali e esperar a velha sair. Porque, ai, meu Deus do céu. Ela com certeza vai vir atrás de mim, gente. Ai, meu Deus do céu. Deve ter alguma coisa em algum lugar que a gente não tá conseguindo passar, cara. Vai! Vai, Renata. Entra. Meu Deus. Será que a gente consegue se trancar aqui no armário, gente? Sem ela ver a gente? Olha. A velha passou. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ficar aqui. Eu não consegui fechar aquela porta. Ai, se a velha vier aqui... Fecha! Ah, fecha! Ah, não deu! Ai, gente. Não acredito. A velha me pegou dentro do armário, cara. Como pode isso? A velha é muito rápida. Meu Deus, ela é pior que a Granny, gente. Vamos lá. Eu não desisto. Eu já percebi que é melhor a gente se esconder no baú do que no armário, que é mais rápido. No armário é difícil fechar a porta. Não é tão fácil. Bom, eu vou tentar ir rápido. Pra gente não... Ah, não. Ah, não, a velha. Ah, não, a velha. Vem, vem, Renata. Vai, se esconde embaixo da cama. Vai. Ai, mamacita. Socorrito. Oh, meu Deusito. Vai. Se esconde na cama, gacha. Ai, meu Deus do céu. Ai, mãe. Ai. Cama, cama, cama. Ah, já era. A velha vai me ver. Oh, lasqueira. A velha vai me ver, com certeza. Ai. A velha abaixou. Ah, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Gente do céu. Alguém já jogou esse game? Alguém conseguiu passar desse game? Gente, por favor. Não é possível. Lasqueira. Deve ter uma forma fácil aqui. O que eu tô fazendo de errado? Eu vou entrar nesse baú daqui? Eu vou esperar a velha passar. Porque não tem o que eu fazer, gente. Vou entrar no baú. Beleza. O que é isso aqui em cima? Isso aqui. Ai, é pra sair. Ai, meu Deus. Eu não quero sair, não. Eu quero entrar no baú. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Gente, eu acho que eu vou ficar aqui e esperar a velha passar. Ou, ou, se a gente pegar outra coisa lá, fizer um barulho lá do outro lado, pra velha vir, eu acho que a gente vai ter que fazer isso. Pra velha passar direto e a gente ir pro outro lado. Vamos ver. Vamos tentar ver se isso dá certo, essa tática. Vamos voltar lá pro quarto. Pegar alguma coisa pra gente fazer barulho. Que foi a tática que a gente usou. Ah, a gente não abriu esse armário. Abrimos? Acho que não, né? Não. Mas não tem nada nele, gente. Não tem nada. Eu vou pegar a vela. Vamos pegar a vela. De repente a gente até consegue ver melhor, né, com a vela. Ó. Ô, gente, lasqueira. Que dá medo do caramba aqui. Que medo de sair e dar de cara com ela. O que que eu vou fazer? Eu vou tacar isso no chão aqui, ó. E vou sair correndo pro baú. Pra ver se ela passa direto. Vamos, 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 Renatinha. Vai, 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 vai. Vai. Pronto, pronto. Me escondi. Vamos ver se ela passa direto, ó, pro outro lado. Eita, acho que deu certo, hein. Olha lá a vela. Cês tão vendo as perninhas da vela? Hum, onde será que a Renatinha tá? Ah, voltou. Ô, lasqueira. Ah, já sei. Puxa vida. A gente tem que tacar isso lá embaixo. Aí ela vai descer. Já sei. Galera, já sei o que que eu vou fazer. Vou pegar aqui e vou tacar lá no fundo. Que aí ela vai descer. Vamos lá. Vai, Renatinha. Cadê o coisa? Não consigo pegar. Não dá pra pegar mais? Será que só dá pra pegar uma vez? Peguei. Beleza. Minha ideia, galera, é agora, ó, se a vela não estiver vindo, tacar aqui no chão, ó. Aqui, ó. Ai, taquei errado. Ah, meu Deus do céu. Taquei errado, lasqueira. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, Renatinha. Vem, 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 vem. Vem pro baú, Renatinha. Vai. Gente, eu taquei errado. Eu queria tacar lá no chão. Será que ela me viu entrando? Acho que ela não viu. Acho que ela não viu. Acho que ela não viu. Ah, gente, vamos ver pra que lado ela vai. Ela só vai pra aquele lado, essa velha. Porque do outro lado não tem nada. Eu quero tacar nesse chão daqui, ó. Nesse buraco, entendeu? Vamos tentar tacar no buraco e ver se dá certo. Vamos lá. É muito difícil. Tem que chegar bem próximo pra conseguir pegar. Peguei. E eu quero tentar tacar aqui, ó. Ai, taquei errado de novo. Lá vem a velha. Vai, Renatinha. Vai. Baú, baú. Gente, será que a velha vai me ver? É muito difícil, gente, conseguir tacar ali no buraquinho certinho. Lá vem a velha de novo, ó. Eita, lasqueira. Qualquer barulho a velha ouve. Olha lá, ó. Tá indo embora. E agora, agora eu vou conseguir, gente. Vamos lá. Sou brasileira, não desisto nunca, hein. Vamos pegar essa velhinha e vamos tacar lá no buraco. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Renatinha. Vamos lá. Eu quero tacar ela aqui, ó. Ah! Caí junto com a vela. Uh, lasqueira. Como é que eu vou fazer? Tem algum baú aqui, gente? Acho que não tem. Levanta, Renatinha. Ah, meu Deus. Tem? Tô toda machucada. A velha vai vir pra cá. A velha vai vir pra cá. Agora, com certeza. Cadê a velha, ó? A velha vai vir pra cá, com certeza. Minha nossa senhora, que eu caí, fui tacar, caí. É muito difícil, gente. Não é fácil, não. O controle desse é diferente da Granny. É bem difícil. E a velha é muito mais sinistra que a Granny. Será que ela não vem? Veia. Veia. Ué, tô achando que ela não vem, não, hein, gente. Será que ela não vai aparecer aqui dessa vez? Vamos arriscar, hein? Vou sair, hein? Vou sair. Vou sair. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Essa velha eu tô com medo. Vai, Renatinha, vai. E a gente... Ah, não. Ah, toma. Toma a vela. Sai correndo. Vasqueira, gente. Como é que passa isso? Meu Deus do céu. Gente, olha só. Quem já jogou esse jogo, me dêem dicas. Como é que eu faço pra passar isso? Porque tá muito difícil. Deixa a palavra secreta que eu deixei lá no início. Se inscreve no canal, deixa muito like. E nos vemos no próximo game. Tchau.